Ó, se eu falar sobre isso, que eu já falei em outras edições, tô rouco porque vocês sabem quem me fecha, eu entrego tudo e um pouco mais. Gente, por exemplo, eu tenho meu podcast, graças a Deus, eu tenho meu programa agora no SBT, e são projetos meus. Isso significa que eu tenho a minha equipe pra liderar, eu tenho pessoas que eu trabalho, eu tenho ideias, tenho coisas, tenho os meus quadros que eu produzo aqui no Instagram pra vocês, só que o Rancho é um projeto do meu marido. Eu gravo, assim, junto com ele, mas o projeto é do Carlinhos, e não necessariamente eu preciso estar com ele o tempo inteiro pra mostrar pra vocês que eu tô junto dele, que a gente tá junto, que tá tudo bem, entendeu? Eu recebo milhares de mensagens, e às vezes eu digo, meu Deus, eu tô postando pra eu postar que a gente tá bem mesmo, ou porque a pressão é tão grande que eu tenho que postar um vídeo pra mostrar que tá tudo bem, ou porque eu quero postar mesmo que eu estou com ele, e aí fica aquela pressão, sabe? E se vocês pararam pra analisar, ainda tava até brincando, o Carlinhos falou, Preiton, dez dias no Rancho, e dois, três meses a gente junto, gravando, só dá você nos meus stories, a nossa vida, a nossa rotina, e eu, gente, de verdade mesmo, eu não tenho esse ego de querer mostrar pras pessoas que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que o Carlinhos precisa me filmar o tempo inteiro, que eu preciso filmar ele o tempo inteiro, eu sou muito bem resolvido, sabe? Eu sou muito parceiro dele, assim como ele é meu parceiro. Então, as pessoas aqui, ninguém tá com celular, então, antigamente vocês vinham muitos momentos juntos nossos, porque alguém pegava de longe, alguém filmava alguma coisa ou outra, não era Vanessa? Era, mas você não tá me obrigando com o Carlinhos mais, não. E eu recebo milhares de mensagens, aí eu tenho que estar sempre provando, afirmando, eu disse, não, não preciso disso, porque os nossos seguidores sabem que a gente respeita e entende muito o trabalho um do outro. E o Carlinhos já falou pra mim, Preiton, você não é o meu personagem, então, aqui a gente se filma dançando como casal, quando eu participo de uma resenha ou outra, que às vezes eu entro numa confusão que me coloca, eu vou lá e participo, mas ele sempre deixa bem claro o quanto que eu devo ser imparcial, que eu sou o dono também, junto com ele, eu tenho que ser imparcial, tem coisas que eu queria muito me meter, tipo os jogos da discórdia, algumas brincadeiras que eu vejo pra ganhar dinheiro, que caso eu ganhasse, eu daria pra alguém, com certeza, inclusive Vanessa era uma delas, que com certeza eu daria, só que vocês têm que entender que tem coisas que, pelo fato de eu não estar participando, não significa que a gente tá brigado, que eu tô de mal, sabe? Eu acho que aqui é um trabalho dele, é um projeto dele que ele espera e prepara com tanto amor, com tanto carinho, e precisa sim filmar outras pessoas, o Carlinhos não ama ser filmado, ele ama filmar, ele é um gênio, ele é um diretor, ele cria, é tudo que sai daquela cachola, naquela mente, e eu tô sempre aqui pra ajudá-lo, sabe? Como tem milhares de mulheres que eu indico aqui, como tem homens também que eu indico aqui, umas oito pessoas já indiquei que estão aqui no rancho, eu tenho um olho atento, preto, eu acho que isso vai ser maravilhoso, vai somar, vai agregar, assim como ele é no meu programa, preto, eu acho que tá o quadro, vai combinar com o seu programa, é sempre um ajudando o outro, e às vezes vem pessoas que colocam energia, sabe, pesada, carregada, eu mesmo não tenho um rancho que não seja corno, é sempre um macho diferente que dão pra Carlinhos, quando não era Augusto, agora é o Chapado pra sempre, é o Lucas de Salvador, aí é o Will, aí é não sei o quê, eu sempre fico sendo um corno, 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 não sei de onde tem tanta cabeça pra me aguentar, tanta gaia, que vocês me dão, e é algo que eu canso, sabe, eu digo assim, não preciso mais falar, me justificar, cansa, me desgasta, sabe, tira a minha energia, e eu preciso aqui estar bem. Mas o Carlinhos, mas ele não bota lá em você não, se ele botar, não diga tudo. Se ele botar, ele leva, ele sabe como eu sou. Mas tem que levar mesmo, tem que levar mesmo, se ele botar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês veem o quanto que eu me jogo nos projetos, o quanto que eu me entrego, o visto a camisa, se eu visto a camisa de outras pessoas que fazem algum projeto, eu me jogo e imagino um projeto do meu marido, que eu faço parte, que eu amo fazer parte, tô sempre com a minha melhor energia, eu trato todo mundo bem, enquanto o Carlinhos tá de um lado, eu tô do outro, mas não é porque a gente tá separado, tá brigado, é porque eu tô recepcionando, eu sou anfitrião, preciso dar conta, preciso receber bem os convidados, eu amo enturmar com todo mundo, que não tem a ver com seguidor, eu amo pessoas, independente de números, independente de beleza, eu sempre busquei a beleza, principalmente a de dentro. Então, tô sempre com a minha melhor energia, vocês não veem que eu não boto cara feia, não fico com energia pesada, não fico boicotando nada, muito pelo contrário, me dou um máximo no que eu posso ajudar. E daí quando as páginas postam e começam a me falar que eu sou corno... Hã? Tá falando demais? Fala que eu sou corno, que eu sou isso e aquilo e o outro, que eu aceito um monte de coisa. O Carlos Limaia bota gaia. Eu sou bom. O Carlos Limaia não quer esses viados daqui, essas frangas feias daqui, só quer tu, Carlos Limaia. Aqui só tem frango que dá em cima de você, em cima dele, mas sabendo que ele não quer, você não quer, mas tem muita vontade de pegar você e pegar ele. Mulher, as frangas feias? Só tem transfeitos atrás de tu, atrás dele, mas sabe que nunca agitei naquela cama dele, e na tua cama, nunca agitei a cabeça no travesseiro, do lado dele senti a você e do lado do seu senti a ele. E é isso. Te amo. É isso, Vanessa, resumiu. E daí... Mas eu sempre sou o côno da história, sabe? Eu nunca sou o que coloco. Aí, às vezes, eu quero mostrar uma coisa que eu não sou só pra ver se eu deixo essa fama, sabe? Isso é terrível pra mim, mas enfim. O justo não se justifica. Espero que eu não venha aqui outras vezes justificar isso, mas entendam que é um trabalho dele. Assim como eu vou voltar e gravar o meu programa agora do SBT, imagina vocês verem o Carlinhos toda vez no programa. Ele que não gosta de ser gravado, né? Eu amo. Parece uma rapariga, velho. Olha, eu amo a câmera, porque independente de câmera ou sem câmera, eu sou a mesma pessoa. Então eu não sou um personagem que na câmera eu tô sorrindo, tratando todo mundo bem, e por trás eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu sou maldoso, nada disso. Eu sou de verdade, eu acredito nisso. E quando eu for podcast também, imagina o podcast, eu só entrevistar o Carlinhos. Eu preciso ter pessoas pra entrevistar. No meu programa, tá só eu, Carlinhos, eu preciso ter outras pessoas pra mim, criar outros conteúdos, outro contexto, pessoas, povão, gente. Como meu programa é totalmente voltado pra isso. Então, são trabalhos, são projetos, existem os meus projetos, os projetos de Carlinhos, mas é sempre um ajudando o outro, apoiando o outro. Eu poderia estar agora, por exemplo, gravando, adiantando pro SBT, e eu não quis pra estar junto com ele aqui, dando força, dando apoio, porque eu sei o quanto que isso é importante pra ele, pra mim. O quanto que ele fala, Preto, venha, tá faltando você, tá faltando a sua energia pra alegrar o povo, pra deixar a energia lá em cima. Eu não consigo ver o Natanzinho no palco, uma Ludmilla, uma Priscila Senna, uma Simone Mendes e fingir costume. Eu digo, bora, gente, energia lá em cima. Quero ver todo mundo feliz, pra passar a melhor energia pra vocês, nos meus stories, nos stories do Preitinho. Então é isso, eu espero que vocês entendam e tá tudo bem, gente. Quando eu tô no contexto que é pra mim aparecer, eu vou lá, me jogo. Quando não respeito, que há espaço também pra outras pessoas brilharem. Eu acho que o palco tem que ser dividido. Eu amo dividir o meu palco. Eu amo que o Preitinho divide o palco dele. Eu não quero só pegar esse brilho pra mim, não, porque há espaço pra todo mundo. Pra todo mundo brilhar, pra todo mundo mostrar que é capaz de realizar os seus sonhos, de que tem muita coisa boa a oferecer, de que é talentoso, de que canta, de que dança, de que é humorista. E por aí vai, há espaço pra todo mundo. E aqui é um lugar que eu amo, dá espaço às pessoas, porque eu sei que o meu espaço já é garantido, ninguém toma. E o que é meu, é meu. E ninguém toma. E diz que o frio é uma fase de... E diz que o frio é uma fase de... E diz que o frio é uma fase de... E 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 a noite fosse necessíva e foi. E foi nosso jantar a luz de adeus, Nossa desvindida de casal, Ela terminou, seu tempo a enrolar em mar, Eu ainda não digerei esse final, Foi nosso jantar a luz de adeus, Nossa desvindida de casal, Ela terminou, seu tempo a enrolar em mar, Ele dá dor, gente, ele dá dor, Ele dá dor, amor, como ele se comporta, A gente tem vergonha dele, Todos os homens estavam com o Tonio ali agora, O Tonio disse que você é chato pra caralho, O Tonio disse que você é chato pra caralho, Já saiu de novo, Amor, você tem alguma compulsão, Não tem não, É uma coisa obsessiva. Calma aí, porra, Me mata! Me mata! Calinha! Saia! Ela é morte! Ela chama você de cidadão! Eu não quero saber! Pego de boca! Saia, peda de boca! Pego de boca! Saia, peda! Vem, para cá! Eita! E aí, vai aí, hein? e o cabelo é meu barbeiro antigo amigo eu achei isso um dos melhores estilos sabe que você fez não sei demais isso é resenha tá lindo amigo tá lindo eu já falei para ele verdade eu vou olhar para a boca dele primeiro ele fica falando de testa ninguém percebeu teste é isso não é dessa boca para Gustavo que a gente é amigo a gente tem uma conexão a gente é amigo mas eu tô te elogiando como um amigo ai que você quiser também qualquer outra coisa não brincadeira agora e Álvaro o Álvaro é aberto se você for casar com o macho agora olha lá correndo ali ó atrás de macho já tem 5 milhão não adianta né a relação deles é aberta é gostosa não existe monogamia não existe monogamia porra dá para dormir vai Boa noite, bora. Boa noite, bora. Boa noite, bora. Boa noite, bora. Boa noite. 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 Vai, africana! Vai lá, volte! Mulher, menores! Vai, Clau! Eu tô mandando você ir! Venha! Eu vou levar você até... Venha! Venha! A urra tá vindo! É foda seu pra procurar da escola! Pega aí, pega aí! Pera aí, eu tava fazendo uma homenagem aqui pra sua costa! Reclamação, reclamação! Ela vai cantar! Vai! Vai cantar! O é nosso rei! O é nosso rei! É foda seu pra procurar da escola! Vai! Ela vai cantar sim! Vai! Bota a música! Olha a música, hein! Você não aceitou! Vem seu banquinho! Que saia de paz! Ela vai cantar! Escolha a música! Escolha a música, pelo amor de Deus! Escolha! Escolha a música! Escolha a porra da música! Ela quer cantar telegrama! Telegrama, vai, vai! Telegrama, Zeca Baleiro! Vai, vai! Agora, com vocês, a melhor! Cláudia! Olha, parou de chorar, já safada! Assim! Olha! Meu Deus! Olha isso, gente! Mata o mundo com a minha cara! Deixa um amigo ajudando na boca! Cuidado que o veneno, às vezes a cobra pode morder os amigos também! Jamais, meu amor! E ele sabe disso! E ele cobra que temos aqui, é você! Não! É telegrama, Zeca Baleiro! Nessa música, não! Zeca Baleiro! Zeca Baleiro! Zeca Baleiro! Eu quero chamar ela, cara! Esqueça eles! Esqueça o debaixo deles! Só canta, Cláudia! Só canta! Eu tava triste, tristinha! Ai, não mora pra mim! Mas a criança tinha tanto uma gamada no passarela! Eu tava só, sozinha! Mais solitária que um palestrã Que um limão de filme mexicano Na palma! Tava mais forte que banda de rock Que um palhaço do circo rastado Não! Mas ontem eu recebi um telegrama Era você que ela faz tu Quando ela gola Eeeeeee! Não! Sendo nego, sinta-se feliz Doce comigo! Porque no mundo tem alguém que te ir Eu tô totalmente diferente Que muito se ama Se eu acorde com amor Do nada de manhã Conheci ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejava um dia Te beijar o português Acordaria Se eu acorde com minha vontade Do nada de manhã Da polizão delegado Te bater na porta do vizinho Desejava um dia Te beijar o português Acordaria Mamá, Mamá, Mamá Mamá Eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu quero ser seu, eu quero ser o seu papá Mamá, o mamá Mas vocês! Eu quero ser o seu, eu quero ser o seu Eu quero ser o seu papá Eu tava triste, triste Mas eu não sabia top, morder magr ela na passarela Eu tava só Sozinho A caça ganhando sair Sufocada Eita, agora é pra explodir Agora é pra explodir Essa energia vai dar Se eu acordei com uma vontade Deu na cor do seu delegado Se bater na porta do vizinho Deu nois da bonde Se prender no português a padaria Se eu acordei com uma vontade Deu na vizinho da cor do seu delegado Se bater na porta do vizinho Deu nois da bonde Se prender no português a padaria Eu sou você Obama, Obama Obama O dono da boca Eu quero ser seu 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 Oh, mama Oh, mama Agora Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu É rico, mas você é meu amigo Rico é tudo Obrigado, dono da boca Eu quero agradecer a Kali A melhor apresentadora desse programa Kali é foda Kali é foda Kali é foda É foda Kali, a gente tem uma música pra cantar, por favor Chame a gente Eu dou a oportunidade Pra todo mundo Pra todo mundo Não tem negócio de fila Kali é foda Kali é foda Kali é foda E aí o karaokê aqui, entendeu? E quando o carrinho chegou a filmar A nossa é janta Kássia é janta Quando o carrinho chegou a filmar Tive gente que chegou pra aparecer Estava todo mundo aqui Cantando alegre Amor Eu não preciso chorar pra aparecer Tá? E não preciso me intrometendo Me intrometendo as coisas dos outros Porque você se impromete em outras coisas Não, meu amor Não, entendeu? Eu também, entendeu? Kássia é moral Entendeu? Mó de boa E do nada Kássia, a gente pode cantar Posso voltar a ragatando? A gente quer cantar o quê? A gente quer cantar o clássico brasileiro Que mudou a vida de muitas pessoas Inclusive a nossa Inclusive a nossa vida É nossa música A música é nossa A gente que criou A música é autoral nossa A gente que criou A música é nossa É a música que Pode pôr Vai, caralho Será que não começou não? Calma aí É o voo, é? Eita Vai, vai A gente tá indo Todo mundo com a mão pra cima Só o voo, por favor Geral Bota energia aí Com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Oi, um Bianca, Bianca Eu soltei, porra A gente já soltei A gente colocou a mão pra cima Pra mudar a vida de todo mundo Porra Eu amo Caralho América Tá cantando Volta aí com a bit Você atrapalhou Meu pai É isso que dá É nova Beijando Com a roupa Com a manhã E casada Cazinha Feito de malandro Ele beija Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, caralho, toma esse dentinho, né? Tá melhor que eu vou defender esse baque. 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 vai mal e feita. eu vou defender esse baque. tá melhor que eu vou defender esse baque. tá melhor que eu vou defender esse baque. do Lucas. Ela quer vestir uma roupa. Ele não quer, entendeu? Aí fica o clima pesado. O quarto tá um babado. Menosprezando a menina, encurralando ela. Ela chorando. Eu falei desse, vamos comigo. Poxa. Conversar com eles amanhã. Tá demais já. Todo mundo já percebeu isso. Clima pesado. Vai ficar nessa. Não vai mudar a imagem dele. Fica só piorando a imagem. Foi o que eu falei pra eles. Ou você termina de uma vez ou se resolvem. Porque pra tá assim, todo mundo vendo. Porque homem quando trai, fica assim. Achando que tá traindo. Tá escondendo o que? Ela falou que não queria mexer no celular porque ela tava com ansiedade. Aí ele falou, você tem alguma coisa pra esconder de mim? Tipo, arrumando brigamento aqui. É porque os dois é muito novo também, né? Tá ligado? Eu acho que aqui só tá piorando ficar aqui dentro. Mas também, enfim, né? É, mas eu perguntei a Isa. Diz, se vocês quiserem ir pra casa, podem ir pra casa. Eles querem ficar. Porque vai acabar perdendo o sonho dele que é estar aqui e o relacionamento. Aí eu falei, você vai ficar sem os dois, meu filho. Ou você se resolve logo, ou você vai escolher seu sonho que é estar aqui. E atrapalha os dois, né? Ou a gente, como amigos, mesmo que não amigos de longa data, vai apoiando e mostrando que tá tudo bem. E que 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 não foi muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Sabe? Tentando resolver, eu falei, ó, vocês tem que se resolver. O Maxwell foi lá. O Maxwell bê bagulho e com a cara coisando. Ele foi lá, conversou, falando, não se resolvam pra não sei o que, mas... Conversa, mas ele não ouve ninguém, entendeu, carinho? Conversa, conversa, mas ele não quer ouvir ninguém. Só as coisas da cabeça dele. Mas eu tô triste porque eu era amiga dele lá fora. A gente chegou falando, tipo, normal. Aí vocês tão aumentando a voz pra mim, tipo, querendo arrumar uma briga onde não existia. A gente chegou lá pra conversar, pra tentar, tipo, amenizar a parte dos dois, parar de brigar, entendeu? É, vamos tentar fazer isso, o que a gente falou também é acolher, querendo, né? Vamos acolher. E eu também acho que é muita coisa na cabeça dele, tá ligado? É. A gente mete o pó depois. É, é porque... Não, sabe o que é que... No fim das contas, eles acham que as pessoas estão se importando demais. Mas no fim das contas, ninguém liga, né? É um comentário avulso ali. E as pessoas tão até gostando muito deles, inclusive, se for esse um dos motivos, né? É, então... Mas é isso. Às vezes você... Como eles criaram uma coisa, a coisa saiu do controle. Isso. E aí como é que administra aqui que sai do controle? Entendeu? A flor da pele, né? A flor da pele. Mas é isso, a gente tá aqui pra ajudar. É, é, é. Até o final tem muitos dias. E amanhã tem fé, não quero nem ver se a festa tá aqui. Vamos dormir, vamos. Amanhã... O que é que vocês tão brigando? O que aconteceu? Eu imagino. Vocês querem ir pra casa? Querem ficar. É. Pensa e toma a melhor decisão. Saiba que aqui as pessoas tão com muito carinho com vocês. Muito, muito. Vocês são muito novinhos. Entendeu? Normal que ele esteja assim. Entendeu? Entendeu? Tenha paciência. Vai se encontrar. Viu? Tenha paciência. Você sabe que homens demoram um pouco mais. Isso é mais internacional. Vai assim, bora descansar. Beijo. Tchau. 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 � живethe. Gugu. Então você me ama, viu? Beijo. Calling eles alguma música? Amanhã. Amanhã, né? Cansou, não foi? Tá bom. Ahn? Tchau. Tchau. gente aproveitando que essa gata tá aqui hoje saiu a nossa entrevista no podcast inclusive vocês vão entender quem é essa é a cela porém eu entrevistei a macela em alguns momentos a cela entrou em ação também foi muito legal gente de verdade vão assistir porque tá assim dá para entender várias coisas da minha história porque tem gente que não entende né hoje eu tô até pegando a linguagem do pessoal daqui falando errado a cela já tá quando ela achar tudo normal inclusive eu me apaixonei pela marcela a cela às vezes é um pouco nojentinha a gente não dela mas a marcela vocês vão se apaixonar lucas quem é marcela quem é cela é a mesma pessoa é a mesma pessoa mas para vocês entenderem tem que clicar aqui assistir nossa entrevista que saiu agora eu cela e camila os meus alunos corre vem assistir esqueci de divulgar o link mas tá aqui para vocês corre vamos assistir eu sou anfitrião sabe o que o anfitrião faz também ele recepciona todos o anfitrião não tem seu grupo não eu tô dividido grupo eu vim comer japonês acontece que você quer que eu pertence a só o seu grupo já foi embora já comi aqui tem japonês não tem coreano tem nada aqui tem o que não tem nada meu amor você não é meu esposo meu esposo é outro é o carlinhos maia é o que você não vem conversar aqui nesse grupo também eu não me sinto muito bem aqui não porque eu acho que o professor eu vou sair de boa gente também também é você também é você o que é sóopher ainda um ס que eu gostei muito meu bom então eu achei o que é simonemendes o caralho eu acho que a cabelo tá certo olha aí é b por bukan sênção o brava não é por ninguém que aqui é igual fosse pano e a limpar meu rabo a cabeça a cabelo tá certíssima como é de girafa girassol coruja sapo dia como vocês me desculpa a cabelo tá certíssima o meu voto é pra você e o resto que você acha que o rosto bonito todo mundo sabe ler eu acho que não mas eu posso te provar o jeito ele veio carregado não foi a liberdade meu amor gente ó só que rapidinho tá me desculpa eu sou muito gostoso gente apenas como homem totalmente mulher mas com beira sei lá como essa triste também bebe lá em são paulo queremos medindo a gente vai vai embora essa mulher tá falando o que é é o jogo da discórdia já é ainda não beijinho 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 beija beijar beija beijar beijar beijando beijar beijar beijos da amizade feel Não, eu fui criança educada, recebeu. Tudo bem, seja bem-vindo. A galera não precisa estar lá fazendo salada direto, mas não. Já recebeu bem, cada um pro seu lado, amor. Deixa esse povo aqui, vamos pra lá. Eu tô chocada. Tá chocada? Tá chocada, meu amor. Não, vem conversar com a gente, que vai ver que a gente tem um coração bom. A gente tem um papo bom. Eu acho que não. A gente fala de vida, a gente fala sobre a vida, sobre tudo. Propósito, projetos. Projetos, trabalhos. Sobretudo, sobretudo. Não, não é esse assunto que tá chegando aqui agora. A gente tava conversando sobre projeto podcast, tava falando sobre... Histórias de vida. De novo, vai ter engajamento, vamos, vamos morrer. Sobre sonhos, começos, carreiras. Então, eu quero ouvir, vai. Conte a sua, agora, que a gente quer escutar. Por exemplo, o meu mendigo que você tanto fala... Por exemplo, o meu mendigo que vocês tanto falam foi pra clínica de reabilitação. E quem mandou? Não foi você. Não, foi quem? O Papa. Foi o Papa. Eu só não. Luiz, sabe? Eu conheço o Luiz, que o Luiz é muito... Vocês que não estão entendendo, o Luiz é um amigo meu muito antigo. E ele é um... Eu tenho razão, mas é só o velho, né? Não, mas é antigo. Só que aqui na casa vocês podem perceber que eu tenho um pouco de amigos tocos. Que não conseguem ver eu com outras amizades, né? Principalmente os mais antigos. Eu quero deixar o meu. É uma coisa, eu sou educado, falo com todo mundo, eu danço. Mas tem muitos papos. Porque me ama, velho, depois eu morri de ciúme de amizade quando fui com o Colônia. Porque não passa a linha, né? Vitrião, né? Porque depois você também fala, fala, depois você fala falando mais de todo mundo. Olha, mulher, para com isso. Sabe que eu não sou assim, cachorra velha. Como é, Lucas? Fala a verdade. Não, ele ama todo mundo. Não amo todo mundo. Não venha dizer que eu amo todo mundo, não, porque quem ama todo mundo não ama ninguém. Nossa, é mais isso. E é falso. Eu... Educação é uma coisa. Quem não é só educado. Amar é outra. Estou sendo educado, né, gente? É educado também. Entendeu o que a gente dizer? Ele tá sendo educado para aturar vocês. Mas eu não quero aturar vocês. Gente, que louca. Entendo o contexto. Mas ele tá falando aqui, ele tá falando bastante. Então, é pesado pra vocês se informarem. Ele não vai chegar e falar, oi, tudo bem, pega e sai. O Lucas é assim, ele vai começar, 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 começar. Tá falando assim. Ai, gente, ele fala demais. Eu vou embora. Não. Esse é o sentido, né? Como é, rapaz? Você gosta de conversar com essa mãe? Qual o seu propósito para ele estar lá? O que você tá achando? Qual o seu propósito para ele estar lá? Hã? Qual o seu propósito para ele estar lá com você? Ele quer que eu vá falar para a Farron. Hã? Não me quisesse, né? Você vai lá do meu lado moco, meu amor. Vai do lado bom. É a mais baixa aí, lá, viu, Léo? Não se preocupe, não. O Léo tá adorando. Gente, o Léo tá adorando. A minha vida, né, Paulo? O Léo tá pra pular ou não, porque você tá explicando a minha vida pra ele, que eu sou baixa ou alta. E a gente só se levantaram pra dançar, porque eu falo, é porque ninguém ia se levantar. Que nem eu ia sair dançando aí. Nem usava coreografia. Nenhum tem o molejo, não. Nenhum, olha. Olha, ó. Nenhum tem, olha. Ó. Nenhum tem, não, então, meu Deus. Luizinho, encabou. Gingado, não tem, não, meu filho. É, encabou. O papel da vida na vida, meu irmão. Eu também não, meu irmão. Eu fui do... Eu te salvo o céu. Eu fui trião. É só um dia. Terceiro dia. É, menina, a gente dança lá sozinho, né? Diga que vai no banheiro. Diga que vai no banheiro, Lucas. Vamos, ligamos. Diga que vai no banheiro, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Amigo, a... A cela... Cheguei à conclusão que você e o Carlinhos são o pai e a mãe dos mutantes. Vocês chegam, eles vêm atrás. Como... Sai que bom, né, amigo? No seu caso, eu vejo você. Eu tô... Onde você vai, o povo corre. Eu, carregado, olha ali. Olha, veio dançar aqui só pra afrontar, olha. Afrontosa. Bicha, que olhar é esse, hein? Não importa, alegria, amor, carinho. Carisma. O seu também te consborda tudo isso. E muito mais. E eu te amo. Eu te amo mais. Tu é triste, né? Tu é minha parede. Eu vou arrancar esse dente, viu? Tu é meu amigo, hein? Eu sou teu amigo, sou teu parente, né? Mas você é tua parente, hein? Conheço, não. Conheço, não. Eu vou arrancar esse teu dente, viu? Foca na cara. Quem quer arrancar é Gugu. Qualicato, hein? Sim. Sim. Boa noite.